Paz Sponsor Full Ice Tea Həh, mən Turbaz Müşuk Şahverdiyev, yenə də ofisimizdəyik, qarşımızda xəritəmiz. İndi yenə də gözümü yumub, fırlanıb, barmağımı qoyacam, hansı rayona düşsə, o rayona da yolana çıx. Getdik. Baxaq yürək. Karate, karamatala... Bir şey, Quba. Quba. Şıh, Quba. Həh, başa üçün, başa üçün. Quba. Quba. Qubaya gedirik. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında belə bir maddə var. 37-ci maddə. Hər kəsin istirahat etmə hüququ var. Odur ki, hüquqlarınızdan istifadə edin, istirahat et. Fərq etməz, aşağı büdcəli və yaxud da yuxarı büdcəli əsas sizin istirahat etməyinizdir. Ötən verişdə olduğu kimi, Turbaz bu dəbədə bir xarici qonaqla Azərbaycanın dilbər bir gülkəsindən yollanacaq. Orada iki günlük istirahat edəcəyik. Həm premium istirahatı göstərəcək, həm də aşağı büdcəli istirahatı. Məqsədimiz bu gəzəl diyarımızı dünyaya tanıtmaqdır. Sannə, əm dəfəziyək. Selam, Anvar. Nəcəsiniz? Ambar? Ambar, nəcəsiniz? Ambar, nəcəsiniz? Buna Asif, kesərsən. Muşvik. Ambar, o, məni aksiyor yoldaşımdır. Sannə bizim Hindistanlı dostumuzdur. Dehlidəndir, Paytah Dehlidəndir. Bom dia, bom dia. Olá. Olá. Eu vou ir para Cuba e agora. Eu vou ir para o meu lugar. Como você chegou a Ghosan? Ghosan, eu não chegou a Ghosan. Olá, você é Hint líder. É Hindustão? É Hindustão. Eu vou me dizer como vai acontecer e não. É Hindustão. Eu não posso dizer assim. Você vai para Cuba. eu quero ir para Cuba e agora. O que é isso? Misté para Cuba e agora. yet traveling. Vamos lá. Marçamalda almaların bir diyari Ölkemizde Marçamalda almaların bir diyari Görürsem bu diyar sevilmeyri diyari Yayda evde kalma sen kupada tapha kalma Oh ömür kısada istirahatinden olmana Koş ve darı kalk yukarı sürüzü şımara sarı Ülkemizde Marçamalda almaların bir diyari Azərbaycan, odlar yurdu ölkəmizde Dünyanın gözü bizdə Cənnət, kuba, qudyal çayın sahilində Şah dağın ətəyində Pınalı cümbəzli hamamında Kim görürsə bu diyar sevirgeyirlik diyari Kim görürsə bu diyar sevirgeyirlik diyari A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, Sunny! Abre! Bura, Chabran, Chabran. Chabran da, Takerimiz Parktadê. Getirmishim, tamir elettirilêr. Kardash, bir deva! Ahahahah! O que você vai? Ahahahah! 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 Ya保,uş or töne ouı olsun ah! On snunde, da them rails,...... Chabron koan, Dermenlinde... Shari îkuhan Sarıh Irkwan, soraffin...? Darviv'dir... Rıç kapur... はい... Rıç kapurar .. Sa alleszれ... ... Hayman将 zeytinarvami... Metkûntoon çekerboti... ... ... holland tout... Smid pun da, Recunheim... C deven estadoweod... Hamid Apatço... Hamid Apatście... Haisy swill Carnival ! Kardeş de bizim atımızı süren diye asыв要AAAAAAAARA LISA... Elas irmãs que o irmão Sindistan, o irmão homeniyor e se passe um sonor para o homem. Clique em Elan, o irmão é o homem. Ah, irmão. Olha, a gente vê como eles? O quê que eu disse? Nosso irmão Farda. Vamos para dormirmos depois de ir. Vamos. Vamos para dormirmos. O 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 é o 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 e o o o A gente vai lá no meu dinheiro. Vamos lá no meu dinheiro. Vamos lá no meu dinheiro. Vamos lá no meu dinheiro. Dizem Dizem E aí 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 Música o arco é muito grande mas aqui mas aqui o gombo da azir olha o resort é um o 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